Eu não sabia o que era ponto de equilíbrio, não sabia o que era rentabilidade, lucratividade, não sabia nada disso. Mas aí, com a ajuda do Sebrae, com os vários cursos que eu fiz no Sebrae, e eu consegui hoje, eu sei analisar um DRE, um balanço, eu sei, eu tenho a empresa nas mãos, né? Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Sebrae São Paulo apresenta Conte sua história Nós estamos no IPESP, Instituto de Pesquisa, Educação e Saúde de São Paulo, uma escola de pós-graduação, atualização e capacitação na área da saúde. Eu atuei durante quase 20 anos em grandes laboratórios de análises clínicas. E nós percebíamos que chegavam muitos pacientes com diagnósticos tardios, de linfoma, leucemia, anemia falciforme, doenças raras de sangue. E foi aí que eu falei, não, eu preciso me especializar mais em hematologia. E aí eu fui para São José do Rio Preto e no retorno desse simpósio eu sofri um acidente de carro e foi uma tragédia, minha mãe faleceu. Quando eu saí do hospital, todos os colegas iam me visitar e eu falava, gente, olha, para que uma pessoa precisa se deslocar mais de 400 quilômetros para se especializar, para se atualizar? Falta esses cursos. A gente identificou uma lacuna aqui em São Paulo. E foi aí que surgiu a ideia. Nós não tínhamos viabilidade financeira para abrir uma estrutura. E foi aí que, num domingo, nós vimos um encarte na Folha falando do projeto Brasil Empreendedor, Novos Empreendedores, do SEBRAE, uma parceria do SEBRAE com o governo federal, que para os melhores projetos seria liberada uma verba de 50 mil. E aí nós nos inscrevemos, né, e de 530 propostas, 21 foram selecionados e o IPESP estava entre esses 21 projetos. E aí o SEBRAE liberou a verba de 50 mil e nós iniciamos, abrimos essa estrutura aqui. E só que aí mudou meu foco, eu não precisava mais aprender hematologia, eu tinha que aprender cursos na área de gestão. Então essa transição, nossa, eu sofri muito. Mas o SEBRAE me ajudou muito. Eu lembro que na época que eu tive que fazer um plano de negócios, lógico, né, e o SEBRAE me ajudou muito na elaboração desse plano de negócios. Só que eu não sabia o que era ponto de equilíbrio, não sabia o que era rentabilidade, lucratividade, não sabia nada disso. Mas aí com a ajuda do SEBRAE, com os vários cursos que eu fiz no SEBRAE, e principalmente com consultoria do SEBRAE, eu sei analisar um DRE, um balanço, eu sei, eu tenho a empresa nas mãos, né. Bom, no próximo ano já estamos transformando o Instituto, que é o IPESP, em IFIPESP, faculdade, né, e também estamos com planejamento para o ensino à distância, porque nós constatamos que 41% dos nossos alunos são de outros estados e interior de São Paulo. Para isso, nós estamos buscando parceiros, investidores, porque nós precisamos ampliar e expandir o IPESP, né. Eu sou a Nilva Oliveira, fundadora do IPESP, e essa é a minha história. Eu sou a Nilva Oliveira, fundadora do IPESP, e essa é a minha história.